E que legal se passar trabalho Se montar é fácil, quero ver a montada e coisa Ah, declara aí que eu não sei Pra que esse dia aqui na droga linda Como que seja Deixar assim no meio ali, ó Aí com esse alinhinhozinho, ó Né? Né, Lopes? Não gosto de te aparecer, ó Eu gosto de filmar os outros, hein, né, Ramon? O Ramon é todo envergonhado Ele chega e fica assim, ó Baixa a cabeça pro outro lado Olha, cara, vira pro outro lado agora Agora, agora, vira pra lá Olha isso aí Dá uma ligada no barvão Você tá maluco, cara Será que vai dar conta de colocar a caixa hoje, né? Ficar dançando aí à toa Ai, 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 cara Nossa senhora do céu, cara Que caminhão louco, velho Aí tomando os olhos, né? Você tá doido Aí E o peixinho de mola, né? Pequenininho Tá maluco O bagulho é top demais O bagulho é top demais Estamos encerrando mais uma tarde Com o fim da tarde E mais um vídeo no canal Encerrando Tô indo pra casa aqui Lá pra casa do pai agora E fui em Araranguada E nem fui na rodoviária Fazer o que tinha pra fazer Mas, tá bom Eu liguei lá Aí eles falaram lá Que com essa folha aqui que eu imprimi Eu consigo Pegar o busão Essa folha aqui, ó Que é a passagem Vamos ver Aí agora o Samuca O cara que eu vim De carona Falou que vai subir domingo Ou amanhã da noite Falou agora Se tivesse falado antes Aqui do pegado com ele Vamos ver se consigo cancelar a passagem De 180 mila Se consigo cancelar a passagem Nossa, será o bem melhor pra mim E aí Peguei os adesivinhos Também não Tem que ter, né? Esses três aqui é top, ó Vou botar no cantinho do parabrisa Eu peguei os pequenininhos Peguei os pequenininhos E tudo certo Aí eu vou ver Eu pedi pra Emily pra ver se ela Se ela conseguir cancelar a passagem É melhor pra mim, né? Que bem, eu não preciso pagar a passagem E foi embora Foi embora de carona A carona ali do lado de casa Deu o Samuca ali Para de ouvir já Não consegui cancelar a BML pra mim, né? Dura Vou ligar lá de novo também Pra ver se eu consigo cancelar pelo site Se eu consigo cancelar E a toda vida ganha, né? Tá, meus amigos? Então Já se inscreva Deixe seu like Ative o sininho E é nóis, hein? Gente, eu que essa semana não Se sair vídeo Vou tentar fazer um domingo, né? Ou É domingo? Ou só semana que vem Desculpa a falta de conteúdo Mas é que Daí Em casa Parada Não tem muito o que gravar, né? Mas é nóis aí Temos junto Tchau Semana que vem Nós voltemos As atividades normais Tchau, obrigado